Olá, pessoal! Pessoal lindo, hoje estou com uma receita de café turbinado. Eu já tenho essa receita no começo do meu canal, agora estou repetindo de novo essa receita. Café turbinado, para que que serve? Serve para quando a gente acorda desanimado, com sono, tem que trabalhar, tem que fazer exercício, tem que cuidar da casa e a gente acorda com aquele desânimo pessoal. Aí, o que que a gente vai fazer? Corre para o café turbinado. Aí, precisa de alguns ingredientes, sim. E esses ingredientes que vocês vão ter na sua casa, para fazer esse café turbinado, pode ser tomado quando vocês acordam e à tarde, quando vocês chegam do serviço, aquele sono e tem mais coisa para fazer, e chegam do serviço com sono, aí também serve para tomar esse café turbinado. E para quem faz exercícios, para quem faz academia, pessoal, e para quem gosta de fazer caminhada, tem água fervendo ali. Eu vou fazer aquele que é coado no coador, ó, tá vendo? Esse aqui é meu coador, eu adoro ele. Quando eu lavo ele, eu mantenho na geladeira, para não passar bichinho, né? Aqui tem minha xícara e o pó está aqui dentro, pessoal. Então, eu vou coar uma xícara e bater no liquidificador com esses ingredientes. Ali a água está fervendo, eu já vou desligar a água e coar esse café para vocês verem. Que legal, que interessante que é esse café turbinado. Pessoal, então aqui, ó, tem o coador, né? Primeiro eu vou mostrar para vocês que eu vou coar esse café aqui no coador, ó, diretamente na xícara. Então, eu vou medir um tanto de café que eu vou tomar aqui e vou coar diretamente na xícara. Não vou fazer ele bastante pôr na garrafa, não. Eu vou fazer ele especialmente para eu tomar dentro da xícara. Então, eu vou medir aqui um tanto que eu vou tomar, ó, tá vendo? É um pouquinho de água quente e umas duas colheres de pó de café. Pode ser qualquer pó. Não vai pôr açúcar, pessoal. Não vai açúcar de jeito nenhum. Então, aqui deu meia xícara de café. É o que eu vou tomar agora de manhã. Agora eu vou tirar esse daqui, ó, tá vendo? Vou colocar para cá. Tá? Aí, o que eu vou fazer, pessoal? Veja bem. Aqui tem um liquidificador, ó. Aqui tem o meu liquidificador. Então, eu vou usar ele para fazer o café turbinado. Veja bem como que eu vou fazer. Eu vou colocar meia xícara de café dentro do liquidificador. Tem que ser assim, pessoal. Não tem jeito de ser diferente. Precisa bater os ingredientes. Aqui tem canela em pó, pessoal. Canela em pó. O que eu vou colocar? Vou colocar esse tanto aqui, ó. Meia colherzinha de café. Menos que meia, né? Menos que meia de canela em pó. Um pouquinho também tem de cacau em pó. Cacau puro. É amargo, viu? Esse cacau. Não tem açúcar. Cacau puro. Meia colherzinha. Aqui tem manteiga docite ou manteiga pura que eu compro na feira. Aqui, pessoal, vou colocar. É também meia colherzinha, tá vendo? Ó. Não é uma colher cheia, não. De manteiga pura. Aqui tem um óleo de coco, ó. Tá vendo? Eu também vou colocar um pouquinho desse óleo de coco. Muito cheiroso, ó. Pode ser uma colherzinha ou meia. Não tem importância se for meia. Tá duro por causa do frio, ó. Tá vendo? Esse frio deixa tudo o óleo de coco duro mesmo. Mas eu adoro óleo de coco, pessoal. Comer desse jeito assim, ó. Eu amo. Então, é só esses ingredientes que vai. Anotem aí. Canela, cacau, óleo de coco e manteiga pura do sítio. Eu vou bater, pessoal, mas eu vou bater bem agora. Pronto. Só pra juntar os ingredientes. Tá batido. Esse café aqui é um energético justamente pra quem faz a academia, ó. Ficou bem grossinho o café. Ele vai esfriar um pouco, né? Com certeza. Quem quiser, põe no micro-ondas agora, dá uma esquentadinha. Mas ele tá morninho. Vou tomar ele assim, mesmo jeito. Não tem importância que não está bem quente. Não tem importância. Porque, ó, não pode colocar açúcar, não pode colocar adoçante, nada. É desse jeito que faz o café turbinado. Eu acordei com sono cansada, desanimada, desanimada. Então, eu vou tomar ele pra ele me dar aquele... Parece um energético. É a mesma coisa de um Red Bull, assim, que dá aquele ânimo, aquela força, né? Então, eu vou tomar. E é ideal, pessoal, pra quem tá fazendo dieta, pra quem tá fazendo uma dieta, assim, que não tá comendo muitas calorias, o óleo de coco e a manteiga vai ajudar a dar um pouco de energia, né? Pra quem tá fazendo dieta, né? Então, ele é excelente pra quem tá fazendo dieta. Pesquise aí no Google, vocês vão ver que eu tô com razão. Eu sempre faço minhas dietas e acrescento esse café turbinado, né? Na minha dieta. Vamos ver agora, ó. O gostinho amargo do café continua, não vai mudar, né? Por causa dos ingredientes. Porque tem o cacau também, que é amargo, tem a canela. Mas todos os dias, pessoal, que você tomar isso aqui de um pela manhã, o organismo acostuma e o organismo começa a pedir esse café turbinado. A gente acostuma com o amarguinho do café. A gente não quer tomar mais com açúcar. Quem costuma tomar café sem açúcar, não consegue tomar mais. Então, pessoal, aqui, dá pra tomar numa boa, ou de manhã ou à tarde. Não pode ser ingerido à noite, que é tipo da insônia, pessoal. Até que é bem agradável o gosto, pessoal. Apesar do gostinho amargo do café, é agradável por causa da canela, da manteiga, do óleo de coco. Então, isso aqui vai dar uma energia lascada. Aí, eu vou tomar ele. Não vou comer nada pela manhã, né? Só vou comer na hora do almoço. Porque aqui tem a manteiga, tem o óleo de coco, tem coisas que dão energia. Não é necessário comer de três em três horas, entendeu? Ele é ótimo para o jejum intermitente também, pessoal. Pra dar energia, entendeu? Então, eu vou acabar de tomar meu café aqui, que esse café aqui vai me dar uma energia, vai me dar um pique pra mim fazer exercícios. Chama café turbinado. Muito bom, pessoal. Ele esfriou, né? Por causa do liquidificador, que bateu, né? Deu uma esfriada. Quem quiser colocar no micro-onda pode, mas eu gosto de tomar ele assim. Bem morninho, pra poder tomar tudo de uma vez, né? E já ficar bem cheio de energias, ó. Tomei tudo. Só sobrou lá no fundo os farelinhos do cacau e da canela, ó. Tomei tudo. O gosto é bem agradável. Então, faça vocês também que andam desanimado. Acorde de manhã cedo com aquele desânimo. Sei que dá um pouquinho de trabalho. Tem que pegar o leitificador, tem que pegar os ingredientes. Dá um pouquinho de trabalho. Mas aí é energia que vocês vão sentir, o pique, o ânimo. Pra depois sair pra trabalhar, pra fazer exercícios, fazer academia. Pra aguentar o jejum, né? Porque pra fazer um jejum, a gente tem que comer certas horas, né? De 12 em 12 horas. Aí acrescenta esse café também pra ajudar. Dá um pouquinho de energia, pessoal, no jejum intermitente. Então, eu vou ficar com o meu vídeo por aqui. Espero que vocês gostem do meu vídeo, hein? Espero que vocês dêem o joinha. Aperta o sininho e inscreva no meu canal. Quem ainda não é inscrito, esse café veio pra ajudar muita gente. Já me ajudou na época que eu fazia minha dieta. Emagreci muito com esse café. Ele tirava a minha fome, entendeu? Por causa da manteiga. Os ingredientes que vai. E a canela ajuda a emagrecer pra caramba, pessoal. Então, eu vou ficar por aqui com o meu vídeo. Um beijão pra vocês. Espero que vocês gostem, né? E que dê certo pra vocês também. Que vocês façam. Um beijão, pessoal. Pessoal, gostaria de mandar alguns beijos pra algumas pessoas, né? Que têm acompanhado o meu canal desde o começo até hoje, né? Um beijão pra Isabel Iubi, que tem acompanhado o meu canal desde o começo. Kelser Colino, uma pessoa maravilhosa que tem me ajudado tanto, né? A Isabel também tem me ajudado tanto. Tanto os dois, dois anjos que apareceu na minha vida, que eu tanto amo. Um beijão pra Noemi de Souza, uma linda que tem acompanhado o meu canal também, que gosta muito de mim. Naomi Sasai, beijão pra você, Naomi Sasai. Um beijão pra Teca, uma menina linda que tem acompanhado o meu canal também. Aline, Aline, minha linda, obrigado também por você ter acompanhado. Maria Nunes, beijão pra você, Maria Nunes, minha linda. Eu vou mandar beijo pras pessoas que eu mais conheço, né? Que eu tô vendo sempre ali nos comentários. Anderson Cordeiro, um beijão pra você também, meu lindo. Anderson Cordeiro. Tem tanta gente, pessoal, que eu até esqueço o nome aqui. Então, beijão pra vocês que eu falei aqui, ó. Tem muita gente em geral, né? Um beijão pra vocês em geral que tem acompanhado o meu canal. Não tem desistido de mim, né? Tipo assim, desinscrevido do canal, né? Canal meu tá meio fraco, né, pessoal? Tá fraco, mas tá bom, né? Importante é vocês gostarem de mim, né, pessoal? Então, beijão pra vocês. Um ótimo domingo pra vocês. Gente linda do meu coração, que acompanhou o meu canal desde o comecinho até hoje. Então, eu fico muito feliz, né? De ter pessoas maravilhosas como vocês no meu canal. Grandes amizades, né? Então, pessoal, fez um ano aí de canal. Eu fiquei feliz, né? Que as mesmas pessoas estão me acompanhando. Tem pessoas novas também. Ai, eu fico tão feliz. Muito obrigada, de coração, por vocês terem ficado no meu canal do começo até hoje. Muito obrigada. Beijão pra todos os meus seguidores. Beijão pra todo mundo que tá acompanhando o meu canal. Muita gente vai querer beijo, né? Mas é tanta gente que eu vou mandar beijo pra 12 mil pessoas. Quase 12, né? Mil pessoas. Tá entrando aí já 12 mil pessoas. Então, eu vou ficar aqui o domingo, o dia inteiro, mandando beijo. É muita gente, né? Então, eu vou mandar um beijo pra essas pessoas aí. Então, pessoal, fiquem com Deus. Na paz do Senhor. Um ótimo domingo. Que Deus abençoe a vida de vocês. E tenham me acompanhado. Em nome de Jesus. Amém.